Alino na canoa de sal Na canoa de sal no junque Alma na ponta de pé Corçado na mão Mas com fé Sentado com a ragazza e pambi Rema de um burdo Bento inimigo com a ragazza Só um fé Que pode parar Nem há-go-se vivo cansado No junta-se de Malgóz Pabia em mim espreña No untal No fergal-se e barriga Cubulungo-jibá E cubadoros No burfanamar No choma defunto Pai sintandano É maré de água-se vivo Mundo na costuma atuar A risicó que tina Na chaveta sabura din kajuma Corço riba Não sai de esquina Até Ndaurez Anos Caos Catopinintus Nona bimbatabotabus Nastera ou Onabindi de Cuscus Pai descubri Piscador de bisbús Guintes de tus Bono consigo Ampos O A Sebexado Tchau.